Olá pessoal, sou o Hacker do Bem e hoje eu tô aqui com mais uma videoaula pra mostrar a minha área de trabalho pra vocês. Olha o que ela faz pessoal. Eu tô aqui abrindo... Um... Oi... Oi... Muito simples. Aqui também tem... Aqui... Nexus... Você pode estar baixando ele no seu PC. Tem... Esse aqui também que é muito maneiro. Muito legal. Muito legal. É isso pessoal. Obrigado. Espero que vocês gostem assim... Procurem... A próxima videoaula eu vou estar mostrando outros videos... De... Programas... Pra baixar... Valeu. Até a próxima. Um... Obrigado.